O que vocês estão usando de config aí? Fala pra mim. Ah, não, não vou passar a minha roubada não, né? Não, passa aí, meu jogo tá todo travado. Eu sou seu companheiro, tudo bem. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje, vamos fazer duas coisas. Vamos configurar aqui o CS com a configuração secreta e a CFG secreta que eu testei várias e várias vezes aqui, com vários e vários competitivos, várias plataformas, testei no ProMA normal, Rank, testei no competitivo, testei também na Guinness Club, Faceit, e a melhor que eu consegui foi essa daqui, rapaziada. O básico aqui eu vou mostrar pra vocês, 4x3, 1280, 960, tela cheia, 244 Hz. É o que eu utilizava no CSGO. Passei a utilizar aqui o Counter Strike 2 também, por causa de costume. Caso você quiser utilizar outra aí, não tem problema nenhum. Vamos ir avançado aqui agora, rapaziada. Aqui tá o segredinho. Eu tô utilizando dessa forma aqui que vocês estão vendo, anticerrilhado de múltiplas amostras CMAA2. Já testei as outras aí. Sempre tinha um delayzinho, sempre tinha alguma coisa diferente. Aqui no CMAA2 eu testei, utilizei, muita galera tá utilizando também. Tá falando que o jogo fica bem melhor. Qualidade global das sombras, baixo. Detalhe dos modelos e texturas, médio. Modo de filtro das texturas, bileniar. Testei também os outros. Bileniar, anti-software. Testei todas as outras e não deu, rapaziada. Essa daqui, de cara, eu já senti a diferença. Já não senti o delay aí correndo no jogo, movimentando, pulando, dando tiro. Sempre com bileniar ficou melhor para o meu computador. Lembrando, rapaziada, amigos meus testaram. Alguns amigos meus tem aquele PC top, alguns aqueles inferiores e me deram feedback e o jogo melhorou demais. Então, estou muito feliz, queria passar isso aqui, essa configuração secreta aí, testar ela jogando, mostrando para vocês em prática como ficou o jogo. Espero que vocês gostem. Detalhe de sombreamento baixo, detalhe de partículas baixo, oclusão de ambiente desativado, High Dynamic Range, desempenho e Fidelity FX, Super Resolution desativado, maior qualidade. Esse daqui, rapaziada, para qualidade de jogos, provavelmente seu jogo aí está meio estranho, está feio, todo mundo está falando que o jogo está bonito e o seu não está, provavelmente é isso aqui. Fechou, rapaziada? Colocando essas configurações aqui, vamos lá testar. Vou tentar colocar uma ring light aqui atrás com o celular, gravando fora do jogo e também vou mostrar a vocês em jogo aqui, na prática, jogando com isso aqui. Eu curti demais, rapaziada. Espero que vocês gostem, não se esqueça, deixa o like, se inscreve aqui embaixo e vamos lá para a gameplay. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganhe uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Bora ver, bê, 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 bê. Tô longe, né? Acreditável. Mano, eu sou muito bom, velho, sério. Janela, janela, janela. Tô muito bom no WCK, velho. Nossa, suma, o que que esse cara tá arrumando? Vanga. Mata ele aí. Mais um comigo. Descubra. Descubra. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Nossa senhora! Me desculpa, velho. JN, foi mal. JN. Ah, eu esperei... Não tá, não tá. Não pegou. Ah, não tá. Não, não, não Ah, strafe Porta não Não Morto Morto, morto Nossa, pai tá jogando Credo né, grê Olha isso, até a Asperna tá cavando Peguei mesmo Cabe-cinha Cabe-cinha Morto Nossa senhora, essa config tá muito boa Fiz a gaia nele Não pegou não Ah não, não vou passar a minha roubada não né Não, passa ai, meu jogo tá tudo travado Se você acompanha e é tudo mesmo L, L, L Avança aqui, que isso Liga, tomou, tá Vambora, tá nada, fi A config roubada, 2023 É É Tá com quase 30 mil visualizações, velho Ajudando todo mundo, olha lá Que isso Liga não, velho Tem um cara me chamando aqui Tem um cara me chamando aqui Não dá pra tomar um click pra cá, velho Quer ver? Não tá entendendo de jogo Não tá entendendo de jogo, velho Joguei, velho Peguei Costas 2 aémos 2 aémos 2 aémos 2 saem meus caras Eu vou plantar isso Plantei pra ela Jãozinho, Jãozinho dando couve Jãozinho dando couve, tá bom Pratioso, mano Vou legionar Cabecinha Jãozinho 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 Jãozino Jãozinho 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 Se inscreva no canal.